Sacou de novo a Macris, Tainara na recepção, Claudinha, Tainara toca no bloqueio, que isso, Osoy tá valendo! Ju perdigão na mão da Claudinha, Brailin Martínez fica no bloqueio! Osoy, Osoy, o que você fez agora? Inacreditável, vamos ver de novo! Braço direito estendido e depois o ponto de bloqueio é da Prida Aroi!